A BA-61 é uma de cinco locomotivas a vapor que entraram ao serviço da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses da Beira Alta em 1924. Até 1947, percorre o eixo entre Figueira da Foz e Vilar Formoso. Regressa à Vila da Pampilhosa no final da década de 80 como símbolo da terra. Trata-se de uma locomotiva que, por ser peça única no mundo, por estar aqui, por estar ao abandono, merece a preocupação não só dos aficionados do caminho de ferro entusiastas, mas também da população. O processo com a CP está no impasse. Em 2013, chegou a estar prevista a transladação da locomotiva para o entroncamento, sede do museu, mas até hoje a vaporosa permanece no mesmo local, vulnerável aos interesses alheios. O problema é que ela está a ficar cada vez mais leve e, em alguns casos, peças insubstituíveis. Estamos a falar de peças, aí estão mais de 100 quilos. Estavam duas aqui em cima do tender, que era dos cilindros internos. Desapareceram. Dificilmente conseguimos o resto do corpo para equilibrar isto, se algum dia ela chegar a ser peça do museu. As instalações que agora albergam a BA-61 não garantem a sua segurança e os furtos intensificaram-se a partir de 2009. Depois do bronze e do latão, o roubo passou a dirigir-se a todo o tipo de peças, muitas das quais insubstituíveis. Era mais que urgente que a locomotiva fosse entregue ao município ou a alguma associação que pudesse tomar conta dela e que ela fosse colocada novamente num sítio de destaque que pudesse ser admirada. Não ficou cautelada a sua situação e, mesmo apesar das pessoas começarem a chamar a atenção para os roubos, ninguém fez uma coisa muito simples. Tinham evitado que, pelo menos, a degradação continuasse. O Estado, de facto, tem muita responsabilidade, mas muito pouco tem feito, de facto, para a preservação daquele equipamento. E a fazer aquilo que tem de ser feito, neste momento, era fechar, pelo menos, aquelas instalações não permitindo o acesso das pessoas e encontrar depois umas soluções a tempo adequadas àquele tipo de património. Tanto a CP como a Fundação, justificam a inércia devido a questões legais referentes à propriedade da máquina e ao custo avultado que implicaria o seu transporte e reabilitação. Representaria hoje na Fundação a companhia da Beralta. Não há uma locomotiva da Beralta na Fundação. Já que não a querem aqui, façam o que têm a fazer, levem-na para baixo. Agora, tudo o que importa é garantir a salvaguarda urgente do equipamento, da constante dilapidação a que está sujeito.